Vocês já ouviram falar de queijo-orela? Não? Então fica comigo! Olá! Sejam bem-vindos para mais uma receitinha do canal Delícias da Sida. Como eu mencionei, hoje eu vou preparar queijo-orela. O queijinho que eu acho que vocês não conhecem. Vamos lá? Os ingredientes. 1 litro de leite integral. 200 gramas de amido de milho. 200 gramas de margarina ou manteiga. Eu estou usando margarina. 50 gramas de queijo ralado parmesão. 2 colherinhas de chá de sal. 250 gramas de mussarela. Eu vou bater no liquidificador 1 litro de leite junto com o amido e sal. Agora vamos bater por 2 minutos. Vou colocar a mistura que eu bati no liquidificador para aquecer aqui na panela. Vamos esperar levantar a fervura. Vamos mexendo sempre para não mudar no fundo da panela. Quando eu fiz essa receita pela primeira vez, eu não estava botando muita fé nela. Mas depois de pronto, eu me surpreendi com essa receita. Vocês vão adorar. Já está bem aquecido o leite. Vou colocar a margarina e os outros ingredientes. Vai bastante margarina. É assim mesmo, viu? Acrescentando o queijo ralado. E a mussarela. Agora é mexer até engrossar. Já engrossou. Já está pronto. Já desliguei o fogo. Vou colocar na travessa. Vamos deixar fora da geladeira até ficar morninho. Quando amornar, colocaremos a geladeira até o dia seguinte. Aqui está o nosso queijo-orela, que ficou descansando 24 horas na geladeira. Agora vamos desenformá-lo. Vamos desenformá-lo. Como vocês viram, é um queijo multiplicado. Muito parecido com a mussarela. Tem um ótimo rendimento. Com ele você pode fazer petiscos, lanches e até ralar para o macarrão de domingo. Agora eu quero saber o que vocês acharam dessa receita. Deixe aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu joinha se você gostou do vídeo. Compartilhe com seus amigos e familiares. E se você não for inscrito no canal, se inscreva. Então é isso, gente. Essa foi mais uma delícia da Cida. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.